Vai, 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 vai E o inferno é o seu caminho Vai, 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 vai Passava no dia todo a dor Passava no dia todo a dor Passava no dia todo a dor Entre a terceira sábado, meu senhor Passava, passava no dia todo a dor Passava no dia todo a dor Passava no dia todo o senhor 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 Assim ó, que amor não vai desistir Infelidas, que eu quero viver mais Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Eu tô na rua e eu vou sair Vai sair, vai sair É o que é bom, que amor não vai desistir Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos sair Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair Eu tô na rua e eu vou sair Baixa aí, baixa aí, baixa aí Aí, vem! Vamos ver vocês! Você não tem que essa canta! Você vai aprender!